O público faz 30 anos e o que é justo repetir aqui hoje é exatamente o que disse há um ano e há 5 ou 10 ou 15 ou 20, mas que foi dito também por muitos, por todo o país. Repetir que o público foi pioneiro, inovador, determinadamente empenhado num jornalismo de ideias, mas pedagógico, formativo e aberto, um jornalismo de excelência. Repetir que o seu papel continua insubstituível e que serve Portugal e os portugueses. Acrescentaria, a um toque pessoal, a recordação daqueles que estiveram na origem. E foram muitos, e os que deram continuidade. E eu citarei dois que foram cruciais. O Engenheiro Belmir de Acevedo e o Vicente Jorge Silva. Eles representam, à sua maneira, cada qual, a razão de ser do nascimento do público, da afirmação do público, que teve até o presente, e tem no presente e terá no futuro, por muitas décadas, o tal papel insubstituível na sociedade portuguesa. Portugal, e agora, foi o título escolhido para uma série de testemunhos que culmina na sessão de hoje, sessão, já o disse, completa, variada, plural, enriquecida por personalidades marcantes da vida portuguesa. Por tudo isso, e porque ouviram já, logo no início dessa interessante caminhada, o Sr. Primeiro-Ministro, que enceta uma nova legislatura, e de quem se esperaria sempre, e foi o que aconteceu, que recordasse as metas governativas para o agora que motivou e motiva a vossa indagação, no seu caso, do Primeiro-Ministro, um agora de quatro anos de mandato, tentarei, por isso mesmo serei breve e conciso. Não se esperará do Presidente da República, ao entrar no ano final do seu mandato, que mude de visão, precisamente a visão enunciada desde o seu discurso de posse. Nem se esperará que das suas palavras se possa inferir, aquilo que o cidadão que exerce o munos presidencial decidirá noutro tempo que não este. Excelências, caros amigos, Portugal e agora. Continuo a pensar que o agora vocacional de Portugal, ou seja, a sua vocação, e, portanto, o agora duradouro, é o ser plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. É essa a nossa vocação secular. É hoje e será amanhã a nossa vocação, como pátria repartida por todo o mundo, e como pátria que se constrói, partindo e chegando, fazendo pontes, incluindo, valendo bem mais do que a mera expressão territorial física, mesmo com alargado mar, mesmo com ampliada plataforma continental. É essa a ideia para Portugal, que muitos se afadigam a procurar, e muitos outros passam a vida a lamentar não existir. Não é apenas, acrescentarei, o termos, naturalmente, convergência na União Europeia. O termos mais crescimento, o termos mais emprego, o termos mais justiça e solidariedade social. Isso é uma meta comum a tantos outros países da União a que pertencemos. não nos distingue deles. O que nos distingue deles é o termos uma vocação que, de uma maneira geral, eles não têm. Porque não estiveram em África como estivemos, nem na Ásia, nem nas Américas, nem na Oceania. Não têm as comunidades repartidas pelo mundo que nós temos. não têm a capacidade de fazer pontes que justifica porque é que o Secretário-Geral das Nações Unidas é um português. E esta é a ideia para Portugal. Eu sei que não é fácil de assumir e de explicar relativamente a muitos portugueses que todos os dias se defrontam com a sobrevivência, com as desigualdades, com as assimetrias, com os problemas das crises ou sem crises. Para eles, a ideia para Portugal é outra. Mas a verdadeira ideia para Portugal que nos distingue dos demais é esta. É evidente, continuo a pensar, que para concretizar esta vocação são estratégicas a educação no sentido mais amplo do termo, envolvendo a cultura, a ciência, a tecnologia, a inovação, a formação contínua, a capacidade de entrar na liderança na revolução digital. E também a coesão social, pessoal, funcional e territorial. Sem conhecimento não conseguiremos ser a plataforma. Com um país socialmente dividido e enfraquecido, também não conseguiremos ser essa plataforma. Sem a valorização dos portugueses, desperdiçaremos uma vantagem comparativa e essencial. sabendo que a qualificação tem de ser mais exigente e que a automação imparável inspirará novas e mais flexíveis formações já nos próximos anos. Sem o combate à pobreza e ao seu risco às persistentes ou agravadas desigualdades, os polos de excelência contrastarão de forma chocante com o lastro de atraso que as assimetrias representam para o desenvolvimento humano de Portugal. Continuo a pensar que a demografia é um desafio hercúleo que impõe uma atenção nacional, quer no domínio da natalidade, quer numa perspectiva que supera uma clivagem etária que não para de se acentuar e que está a constituir um bloqueio de peso, quer numa compreensão da importância das imigrações com o IEI para o nosso dinamismo social, tema tão politicamente incorreto nestes dias em que o fechamento, o medo da diferença e o medo dos outros convida a xenofobias fáceis e a críticas. continuo a pensar que as alterações climáticas determinam uma postura mais intergeracional, mais sensível ao que se chama a sustentabilidade do desenvolvimento, isto é, não só a sua produrabilidade, como a qualidade de vida de que a compreensão ecológica é uma componente crucial, mas não dispensa a saúde, a solidariedade social e as condições de habitação e urbanismo numa visão de largo prazo. Continuo a pensar que a nossa vocação ancestral, ora renovada, casa bem com o nosso conceito estratégico de defesa nacional e com a nossa política externa, conjugando a fraternidade de expressão portuguesa com as amizades e as alianças clássicas e estáveis da britânica à espanhola, à europeia e à transatlântica, com as afinidades ancestrais, particularmente traduzidas na ligação entre Europa e África ou no universo ibero-americano e com as parcerias as mais diversas, nelas avultando as de mais antiga convivência histórica, como a judaica, as árabes, a indiana, a chinesa ou a japonesa. Nunca confundindo fraternidades e amizades com alianças e alianças com parcerias, mesmo as mais efetivas, sabendo que hierarquizar metas e interlocutores é essencial e sabendo por quase 900 anos de vida coletiva que a multiplicidade de interdependências, o que se chama agora o multilateralismo, só reforça a nossa soberania e só garante melhor a nossa independência no concerto das nações. Caríssimos amigos, tirando esta repetição de matéria já conhecida e afirmada ano após ano, nas mais diversas situações externas e internas, resta a pergunta Portugal e agora? Agora, perante este mundo e esta Europa e estes tempos mais imediatos que Portugal? Agora, que o mundo tudo indica que pode atravessar um tempo de desaceleração de crescimento, mesmo se não demasiado acentuada, a que o vírus ainda não controlado e as tensões económicas entre potências podem dar expressão mais visível. Agora, que a própria experiência em curso no âmbito da saúde pública à escala universal mostra que a globalização dos problemas tem de corresponder e não tem correspondido uma globalização de resposta em rapidez, em sistematização, em recursos e mais do que isso, na própria concepção e eficácia das organizações internacionais. agora que o mundo se encontra mais polarizado do que era e ainda não encontrou instituições que correspondam a essa mudança de realidade. Agora, que no mundo ainda sobe por uns tempos a vaga do proteccionismo, do unilateralismo, do egoísmo, da intolerância, das novas formas de terrorismo, da guerra cibernáutica, do hipernacionalismo, do securitarismo, da personalização extrema do poder, das chamadas democracias iliberais, ou seja, não democráticas, da radicalização das ideias e dos comportamentos, ou aquilo que alguns chamam populismo, agora que na Europa se esboça novo ciclo político de contornos indefinidos, com clivagens antigas e novas, e com o deslaçamento de tecidos sociais, a quebra e a fragilidade de sistemas políticos, e o desaparecimento de lideranças tidas por inexpugnáveis, agora que em Portugal, entre 2021 e 2025, quase todos os anos, haverá uma ou mais eleições de diversa natureza, locais, regionais, nacionais e europeias, e teremos a presidência da União Europeia, e uma complexa coexistência de crescimento moderato, equilíbrio orçamental, aposta na manutenção do emprego, evolução favorável na confiança existente no quadro internacional, com sinais manifestos de incapacidade de os sistemas político e social, se ajustarem aos novos quadros de vida comunitária, e a decorrente emergência de clivagens e conflitualidades, muitas delas inorgânicas, agora que tudo isto entra pelos nossos olhos dentro, e algumas prevenções que antecipei há três, dois e um ano, nomeadamente pelo 25 de Abril, tidas na altura como mera pintura abstrata e incompreensível, sendo hoje patente de realidade, agora permito-me chamar a atenção para três ideias muito simples, mas muito merecedoras de reflexão mais alargada. A primeira, ou os sistemas político e social, entendem aquilo em que perderam o pé ou não entendem? Partidos, parceiros económicos e sociais, confederações patronais, confederações sindicais e outros protagonistas institucionais da justiça à administração pública, ou mudam de vida, quer mesmo mudar de vida e não esconderem-se atrás da ilusão de que as leis resolvem aquilo que a prática, os comportamentos não resolvem, ou alguém preencherá os vazios que vão deixando e depois é tarde demais para acordarem. Estas batalhas ganham-se antes e não depois dos vazios. Ganham-se com convicções e com factos e não com palavras e indignações tardias e de nada vale rotular, chamar nomes ou travar na Secretaria debates suscitados por aqueles que venham tentar ocupar os vazios criados. Isto aplica-se tanto aos temas ditos fraturantes como aos que se finge que não são. aplica-se à xenofobia, à pobreza, às desigualdades, ao combate à corrupção, à violência, à valorização e prestígio de instituições estabilizadoras da comunidade, da justiça e da sua credibilidade, à defesa nacional e à segurança e aos seus dignos estatutos funcionais e ainda à crise notória na comunicação social. E neste passo saúdo tudo aquilo que a justiça faça para investigar e punir aqueles que dentro dela a enfraqueçam e desprestigiem, bem como para evitar que pareçam eternos ou pior, sem decisão, processos que envolvam suspeitas e indícios em áreas sensíveis da defesa e segurança nacional à corrupção dos poderes públicos, económicos e sociais. Segunda reflexão, ou se faz um esforço renovado num quadro parlamentar mais fragmentado e com menos pontos, em todos os assímodos, para que a governação seja mais estável nas opções e na base sustentação dessas opções e também mais virada para mais do que a gestão do dia-a-dia, ou teremos a aventura orçamento a orçamento, lei a lei, de coexistir com uma geometria variável ou imprevisível, sem dispormos da tradição ela própria em crise de outros países europeus habituados a essas fórmulas complexas. E não se julgue que alguém de meridiano bom senso possa recorrer num intervalo de tempo em que isso será possível ao voto popular antecipado, a pretexto de indefinições estratégicas decorrentes de imprevisibilidade política num país que acabou de sair de eleições, que gera uma situação de âmbito global na saúde pública e tem uma presidência europeia pela frente já no primeiro semestre do ano que vem. O caminho não é esse. O caminho é outro. Baixar a temperatura do ambiente vivido, resistir à tentação sistemática venha de onde vier poderes ou oposições do aceno a crises políticas apelando a dissoluções, definir rumos minimamente estáveis e agir no quadro parlamentar que os portugueses escolheram, porque foi esse quadro que os portugueses escolheram. Terceira, ou não desistimos sempre e apesar das mais variadas vicissitudes de tentar resolver os problemas concretos portugueses e ao mesmo tempo procurar incluir, integrar, promover diálogos, construir consensos, o preço da radicalização nas pessoas e nas atitudes será imenso e tolherá energias, limitará dinamismos, poderá corroer a coesão social e comportamental mínima de que tanto necessitamos. A democracia, por definição, tem de integrar no seu seio todas as sensibilidades existentes na sociedade, incluindo os radicalismos mais radicais contra o sistema. Compete-lhe não os marginalizar, mas integrá-los. Mas não pode viver o dia-a-dia em situação de ruptura constante. Antes precisa de, ao mesmo tempo que procura resolver os problemas dos portugueses, única fórmula de evitar os radicalismos, unir e fazer convergir o que não pode nem deve deslaçar no tecido social como no tecido político. Sabemos-lo por uma experiência secular e até por um passado relativamente próximo. Aqui ficam, nestes idos de março, uma vez mais, ideias que sempre defendi e que tenho repisado nos últimos meses e que fiz na promulgação dos novos estatutos das maestraturas, no dia do Estado maior general das Forças Armadas, no dia da posse do governo, no dia de Ano Novo e na abertura do Ano Judicial. Mas nunca é demais regressar ao óbvio que tanto demorou a sê-lo para os mais distraídos desde 2016, 2017 e 2018. Caríssimos amigos, é muito simples. Naquilo em que o sistema político e o sistema social e é bastante, está descolado da realidade mudar de vida enquanto é tempo. Dar visão de mais largo prazo ao que corre a tentação de ser governar no dia-a-dia, levando a geometria variável a pontos quase impossíveis. Fazer e refazer sem cessar laços, aproximações, entendimentos, cimentando uma base mínima de consenso coletivo. Tudo ao serviço de uma ideia de Portugal que nos permita retirar todas as virtualidades de uma sabedoria feita de experiência antiga e rica. É que não basta apontar para metas económicas, sociais ou outras de médio ou longo prazo. É preciso criar condições do ponto de vista de sistema político e de sistema social para as poder atingir. E essas condições são criadas na gestão do dia-a-dia, do curto prazo. Vivemos no início da legislatura um tempo que não pode ter o sabor de fim da legislatura. São estas as palavras que vos deixo. Muito simples, embora um bocadinho menos breves do que eu desejaria. A dias do começo de uma primavera que desejaríamos todos, certamente, ser do tempo físico como do tempo humano em Portugal. Muito obrigado.